E aí galera! Beleza, Gabriel aqui! E bom galera, estou aqui com mais um vídeo de Hungry Shark Hoje eu tenho meu novo canal que começa agora Então vou começar esse novo canal meu com esse jogo Espero que vocês gostem e vamos esperar carregar aqui Vamos jogar, o que é isso? Olha galera! E aí, nós vamos ver aqui, né? E aí, nós vamos ver aqui Vamos ver se a gente melhora o nível. A gente já está quase desbloqueando o novo tubarão. Então vamos ver. Está carregando. Eu estou no celular, não estou em computador agora. Eu vou transferir na turma que sou. Este jogo aqui é Prangoy. O Prangoy, se você quiser, está rando a história. É Unge Shark 1. É um super pulo aqui. Mais tempo. Vamos ver o que tem. Pega, pega, pega. Ah, esse eu não posso Só no próximo tubarão Eu não posso morrer agora A minha vida aqui, ó A jogabilidade Ela ficou muito bom, Chirinho Gostei Olha isso Ah, caralho, isso é próximo Ah, agora ele vai limpar Ela estava quase morrendo Ele sumiu para o subsolo Sai, sai, sai E aí E aí E aí Não Caraca, mamãe Caraca, vaca churaca Que merda Vai Qualquer um jeito de terror Que merda Que merda Que merda Caraca e Caraca 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 E aí Acho que ele viu bastante aqui Ó, está vendo aqui Está vendo aqui, está vendo aqui 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 Tem que ser um rosto no tubarão Não Olha Olha as coisinhas Vamos tomar minha bilhinha Minhas tartarugas ali Não tem que faltar elas ainda Vai cara Peguei Mas o que é isso daqui? Tem umas bombas aqui, deixa eu sair Vem para cá aqui Aqui eu já vim antes, né? Eu jogava offline Mas o que é isso daqui? Vida abaixo Eu vou mover Não, não, não Não, não Não, não Acabando Não, não Como eu te dou, já que eu devo ter um... ...dão... Então, vai ser me subindo para aqui, sabe que você está, está no começo, né? Então, eu estou indo... ...e eu estou indo... ...e eu tenho um... ...e eu tenho um... ...e eu... 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 ...e eu...